Música Scott Cavaleiro do Apocalipse Não, na hora que você falou eu tirei o print Depois eu vou postar no grupo pra você ver que estranho que ficou esse fórum aí Beleza, vamos cair aqui já Onde? Ih caralho, soltei É, que doca Beleza Vamos chegando Tá ligado que a guerra já chegou na frente, né? A morte é a última a chegar, né? É Nossa Caiu alguém com a gente? Muita gente Caiu um bolo só A guerra já levou um A guerra já levou um Tão atirando na guerra, meu parceiro, tão atirando na guerra Tem um cara embaixo de mim aqui, olha a ousadia do cara Já acertei um tiro nele, tá miado Que cara legal, ele trouxe adrenalina pra mim Tem um cara por aqui Por que o coach tem maneira de cair sozinho lá, hein? É Porque eu gosto de vir no chico É, mas você tá jogando squad, tá jogando solo não, fi Se tu cai Se tu cai aí Já pensou no prejuízo que você dá pro time caindo aí? Tem um cara aqui na frente Tanta gente E como eu sou mais ruim que vocês Eu tinha mais chance de sobreviver aqui É, mais ou menos isso basicamente Caiu tanta gente que eu até esqueci de falar É hora da safe A guerra já levou mais dois A guerra já levou mais dois O que é foda? Mil inocentes morrendo à toa, né? Aí, só que eu peguei umas... Esse renegado é bandido É, vadia isso, sim Vadiazila Quero gravar Risadinha... É traficante O trailer quando explode um veículo Ve... eu não sei falar em inglês Mas ela fala Veículo inimigo foi explodido É, muito louca É, Enemy Exploder Não sei o que lá Veículo e inimigo explodido ela fala Bem louca Então hoje teve um rolê de moto e carro aqui na cidade de me chamaram só que eu tava trabalhando aqui mesmo eles explicaram que ela fala isso porque ela é a batedora oficial entendeu sim pode jogar assim mas é por isso que ela é ela sempre vai na frente fazendo reconhecimento por causa disso quem é essa outra ideia que eu tô aqui nossa isso é maior até sabendo legal eu tô vendo é percebi Olá atrás vocês mataram quantos um só que eu derrubei era o último e você uma galera nenhuma levei tá então tá faltando no mínimo um né tá aqui ó tá aqui ó o robô mesmo todo mundo atirou nele e ele tava parado ninguém tava tirando atirei só quem mataram o tadinho mano teve uns cara caiu aqui tava perdida ainda não sabia nem o que ia fazer da vida não você viu o primeiro que eu matei ele parou ficou paradão caiu ficou paradão mano eu pensei que ia dar uma treta violenta ali quando eu vejo assim do nada ué cadê os caras e parece que ninguém pulou metralhou e saiu rodando assim ela tem a 47 arte aqui para quem quiser 117 117 deu bom na outra partida ou parte que eu quero e você daí eu tô diante aéreo e embora e o cara o bagulho é para outro lado eu tô indo todo mundo ali é standoff bora pegar o upgrade e tá faltando o que hein o coach de novo eu tô indo é que você vai um de helicóptero não correndo e aí tá lá vai de Havaiana mesmo e aí que o o país tá bem abaixo tá bem abastado ultimamente daí não tá tendo tempo para fome chegar né é a última chega eu já tá morrendo na na fome na peste né guerra e teste tá levando a galera é tá foda e hoje mesmo deve ter morrido uns aí roupa aqui na minha frente tô chegando e isso daí já é o cara não trava não quando a gente vê se o inimigo tivesse o nome o nick dele em cima igual a gente e aí meio que seria sacanagem não para a gente ver o nome dos nick dos cara pô nós a para os cara ver o nosso nick né e cara aí vai vir o bolinho chegando quatro cara vela fome peste e aí você vê o nick do cara entendeu não imagina o cara tá sozinho lá no bagulho lá daqui a pouco tá chegando fogo e peste guerra morte cara vinte fudeu mano e olha tem um veículo aqui com skin aqui então provavelmente alguém perto ou o cara só passou por aqui foi embora a pé né que senão a puta de uma burrice fazer isso e aí filha da puta vem cá e eu tá lá sozinho e muito obrigado tá vamos chegar lá e marca aí que se alguém pegar na vai para treta com eles em e aqui na esquerda tranquilo por enquanto ó tem um tal de júnior aí matou um outro player aí ó e a foda-se vou matar o cérebro e aí e aí o o o o o o o o o não é tão pressão eu ajudei será que sobrou algo agora a briga é quem vai pegar o pente e entendeu chegou da briga que os dias pulou na frente pegou eu tô com pente branco ainda eu ia falar agora a briga vai ser quem pega o pente laranja e para ter isso Deus deixa o fogo que foi no colete colete é uma importante meu filho deu batedor em noventa e oitenta e oito outro lado do barranco no morro do barranco como diz a Kid do outro lado foi mais ou menos deixa eu ver se consigo marcar e mais ou menos para ali onde eu marquei e olha aí e ninguém pegou os drop ainda mas ninguém tá pegando drop velho e eu hein tá vendo aí e então mano cadê vocês velho sério eu tô pegando uma arma que eu não tinha eu falei vamos chegar no drop e tretar com quem tiver lá e daqui a pouco cadê meu time e eu vou pegar uma arma agora eu tenho um time e é o time ruim de carro viu tem outra ali ó bora lá drop tá ali ó perto da base quer dizer sentido base né e aí eu passei uma coisa tem que ler mas cadê os caras e golfe na minha vida de ótica a cima e eu aperto o post tem gente tirando e em base preta na base e a caixa também tem outra aqui e aí e em base tá frenético negócio né ela vai ser nossa próxima parada e o mano eu juro que eu tinha visto alguma coisa aqui e eu acho que eu vi coisa cara morreu de fome mano e tem nego aqui na casa aqui na rua aqui ó cadê e não deu puxar não deu para subir na caixa d'água para pegar visão boa mas eu tinha visto um cheiro que tava vindo daqui no meio da rua e aí e se você deu uma treta lá o cara postou uma ó acabaram de pegar um drop aqui na frente nossa frente aqui ó e pela esquerda do da base aqui falar em 21 e aí e aí é realmente ela tá muito boa mesmo a guerra chegou meu parça e tem mais um tem tá aqui comigo e na onde tem o seu voz tá baixo e aqui é um cara ali na e esse batedor aí e aí e o cara da exótica o sniper costa da gente só que eu não tô vendo ele e eu vi a bala passando só que eu não vi ele ainda e aí ele ó mano a internet tá pegando pesado quadrado mano os tiros tá vindo da nossa frente ou das costas 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 um bravo nossa frente costa ali era a costa da gente a gente tava descendo e aí e aí e aí o cara e quem falou que o controle recorre dessa 117 agora o episódio que eu pego que eu pego eu vei um aqui era desse squad a o nakashima que eu tinha falado tem bastante pleno e aí e cadê você finalizou ele uma galera sim sim foi para a lona e acho que eu dei um tiro na não é preciso ficar por aqui porque os cara vai tipo os caras vai vir aqui se tiver parceiro vivo eles vão vir ainda e o cara de exótica foi foi o cara de exótica matei aquele cara ficou brincando com você de pique esconde na pedra o aéreo lá em cima lá na base o mesmo aqui ó a noiva tropeça noivo que ela é burra em casamento acaba em três minutos noivo diz que ela o que noivo diz que ela é burra por tropeçar eu vi o aéreo caindo não subindo o motor marcando o céu vai quem é que pulam aí cadê o aéreo caiu aqui e chegando base é complicado não tem que ficar de olho nas torres nas casas é muita coisa para ficar de sono ou que o que eu não gosto de entrar na base depois do depois do início do jogo para pode ficar muito fácil o oi 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 aéreo e e aí tá estranho daí né matamos três lá embaixo tipo os cara falar falei oi 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 cowboy ali ó não aprenda cá e vermelha aqui comigo embaixo eu tenho psicose comigo tá aqui ó eu tô quase não fantasminha morreu e o batedor o que que é isso que tá pegando em mim ah mano eu vou ter que pegar o que tá aqui em cima para eles vão pegar nós tomando tiro vou cair vou cair vou cair eu vou te erguer deixa eu só pegar esse cara aqui esse cara mesmo tá tirando em mim porra eu vou amagar eu só tenho que erguer não só eu vou cair eu não cair ah eu entendi que tu caiu não tá lá eu falei o cara aí ó sim se tem aqui ó ó o meu Deus menos um aqui e aí que eu levei mais um o mini anima bota 11 na conta da guerra aí e quatro na conta do monstro tá sozinho lá ó matando mais um os cara é foda os cara vai sozinho matar os caras velho cara é bravo velho o Deus o gás aí Deus opa cima da torre cima da torre e cadê tem alguém aqui né tem alguém aqui na direção da torre velho e hum hum e aí e aí tá em cima o homem e e tu descabou o gancho e na hora que o mais prestiu tô sem gancho pegaram peguei opa, tem 3 aqui, junto com o Peste não tô vendo, não tô vendo matei um, mas tem mais eu acho que esse cara tá aí em cima tá aí em cima, tá aí em cima ele tá de... derrubei eu não vi cara, eu pensei que era embaixo não, corre beat eu dei mais um tomei um tiro, não sei de onde cadê o cara que tá caído o outro, o outro fica caído, não vai pra um canto não quer ficar em campo aberto tá, eu já revivo não, tô levantando o coach não, não, eu tô falando com o jogo eu pretendo pra reviver e não reviveu nós temos que correr safe agora senão não vai dar tempo de chegar lá ainda mais que eu acho que tem um sniper lá vou soltar um aéreo ó, tem ninguém aqui comigo ali ó derrubei um ó, tem mais um vai aparecer aqui ó, desse lado aí isso, aí mesmo já é pegou? ó, beleza bora o aéreo bota 15 na conta da guerra ó, atrás de você Peste cara caindo aqui de paraquedas ai caralho, tem um cara lá na casa vermelha merda em cima da caixa d'água ixi, eu pensei que tinha acabado que travou, mano, eu soltei o controle caralho, como assim, mano? o cara em cima da caixa d'água não morreu, mano eu dei um pente nele vai morrer não, filha da puta? não vai morrer não? espectro não morre não, pra ver se eu não subo aí e te mato eu hein eu erguei o teus valeu nossa o resto esse gás também tá me fudendo, mano esse gás tá me tirando metade do metade da visão que que tá tanto explode segura logo aí e corre daí ali o cara ah, caí tá miado, miadinho aonde, velho? dentro da casinha aqui desses três cômodos boa e a fome caiu caiu de fome não comeu, velho é, a fome não comeu e caiu de fome, velho não, mano na hora que eu fui atirar nele aí ele passou em cima do loot e abriu o menu nossa não, é mais fácil você falar que você caiu de fome, velho é mais divertido, pelo menos é mais divertido o cara morreu só seis morreram de fome ó, três morreram com doença oito foi morte de velhice seis de fome e dezesseis na guerra não, não foi velhice foi bala mesmo foi bala encontrada, né? oito foi bala 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 oito foi bala